Luiz Carlos, a nossa equipe veio até a cidade de Pio 12. Nesse momento eu se encontro aqui no segundo pelotão de polícia militar daqui da cidade. E agora nesse momento eu vou falar com o Sargento Viana, que ele vai explicar as atuais prisões que estão acontecendo aqui na cidade. Sargento, houve umas prisões importantes agora nesse final de semana, inclusive do Antônio Silvestre Mendes, de 24 anos. O mesmo estava com arma de fogo. Exatamente. A gente recebeu uma denúncia que esse elemento de Bacabal tinha chegado aqui na cidade e tinha ameaçado algumas pessoas com essa arma de fogo. Saímos atrás do mesmo e pegamos ele em uma kitnet. Após fazermos a revista, encontramos ele com a referida arma e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Santo Inês. Sargento, e também houve uma prisão de tráfico de drogas onde foi encaminhado o Francisco das Chagas, vulgo Naldo, né? Esse Naldo é um marginal daqui da cidade, um vagabundo que tem aqui, tem passagem pela polícia, estava na condicional, usando tornozeleira eletrônica e várias denúncias, várias denúncias mesmo daqui na cidade, que esse cara traficava. E graças a Deus nós conseguimos pegá-lo. Pegamos com pouca droga, mas como estava na condicional, tinha o material para preparar a droga, ele se encontra preso. Outro traficante também tirado de circulação, né? O Francisco Feitosa, vulgo Júnior. Esse é outro daqui também, dessa Vila Esperança. Vila Esperança. Esse Júnior é outro. A vida dele é vender droga na cidade, denúncias também para a polícia militar, tá entendendo? A gente agradece o pessoal que sempre estão colaborando com a gente. E esse elemento, por sinal, o mau elemento, ele estava lá com a droga escondida no Matagal, local de difícil acesso, mas graças a Deus conseguimos pegá-lo também. A gente também, mas dois suspeitos também, o José Filho, o Fugo Negão e o Tiago Passos da Silva também, acusado de trava. O Negão, a gente já tinha conhecimento, só que quando nós pegamos ele, nós pegamos ele com pouca coisa, mas conduzimos também para a Delegacia Regional, mas é outro cara que, segundo informações, é passada a nós, está traficando também aqui na cidade. E, sargento, e também o Rubem Nilson Janssen, conhecido como Rubim, também foi pego com cocaína. Na minha opinião, esse é o pior de todos. Esse é o mais pilantra de todos. É o Rubim. O negócio dele, segundo informações também, é que ele só mexe com a coca, cocaína. E, graças a Deus, nesse dia nós conseguimos pegá-lo com 20 papelotes dessa droga. E o mesmo também foi apresentado na Delegacia Regional de Santo Inês. Sargento, e o trabalho aqui há poucos meses já está surgindo um efeito grandioso. Graças a Deus. Como eu sempre digo, né, os bons policiais aqui me acompanhando, graças a Deus, e vão partir para cima. Vagabundo que está pensando que vai se criar aqui, não vai não. Vai tirar para fora, vai lá para onde ele quiser, mas aqui em Pio 12 vai ficar difícil. Sargento, você pode apresentar a sua equipe que trabalha com você hoje? Aqui o subcomandante do pilotão, o sargento Humberto, que encontra-se de serviço hoje, o soldado Alexandre e o soldado Bezerra. E tem os outros que estão na foca, que também são excelentes policiais, que estão contribuindo para que esse serviço, o bom andamento do serviço da polícia militar, entendeu, tenha efeito. Sargento Viana no comando que não está brincando com ninguém. É, vagabundo é vagabundo. Vagabundo tem que ser, tem que ter um tratamento diferenciado do pessoal de bem. Como eu acabei de falar para você, vagabundo tem que se mudar daqui, porque aqui nem eu nem meus policiais vão aceitar esse tipo de molecagem aqui na cidade enquanto a gente estiver por aqui. Aí, muito obrigado sargento pela entrevista. Você viu aqui, o sargento Viana está aqui no segundo pilotão, em Pio 12, e está avisando que não está aqui para brincar. Juntamente com a sua equipe está aqui para trabalhar firme. E o show do Bronca veio e registrou.